Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de doçura, eu sou Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer esse super recheio de café com leite condensado, facinho e delicioso vamos prepará-lo no misturador Eletropag já aproveita, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final que está cheio de dica boa os ingredientes que nós vamos precisar são 4 colheres de café solúvel, colher de sopa, mas assim, não muito cheia nem muito rasa uma colher normal, normalzinho, dá o equivalente a 12 gramas as 4 colheres, não é nem muito cheia e nem só a pontinha uma colher razoável, são em média 3 gramas para cada colher, para cada leite condensado no caso o café que eu uso é esse daqui, ó, café solúvel, tá? com o café coado não dá muito certo, a não ser que você consiga fazer ele muito, 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 muito concentrado aí daí vai dar certo também, qualquer hora eu vou testar 4 caixas de leite condensado e 4 caixas de creme de leite para cada leite condensado eu uso 1 creme de leite e 1 colher de café, tá? então se você quiser reduzir aí, fazer uma receita menor, tá? eu dissolvo o café em um pouquinho de água, só para ter certeza que vai estar bem dissolvidinho não vai ficar pedacinho de café, que ele ia ficar bem amargo se ficar os pedacinhos, né? vou fazer aqui então no misturador eletropag, a minha panela é de 10 litros, é grandona, gente mas tem vários tamanhos, se você tiver interesse em adquirir a sua também vai estar aqui embaixo na descrição o telefone de contato, né? no whatsapp, junto com o cupom de desconto é, Chocolindos tem desconto e brinde também, vale muito a pena, hein? misturei aqui todos os ingredientes eu tenho o costume de mexer com a espátula, né? porque a gente costuma fazer sempre o mesmo processo mas nesse caso eu podia ter ligado um misturador e deixado ele mesmo misturar antes de ligar o fogo, né? mas é bom levar no fogo sempre já bem misturadinho fecha bem teve um dia que eu esqueci de fechar, gente saiu voando, porque, meu Deus, perdi meu misturador aí não, graças a Deus não estragou mas foi bizarro aquele dia, gente fecha bem aí se você não tem um misturador, dá pra fazer na panela tradicional, tá, gente? normalmente mexendo o tempo todo é o mesmo processo só que eu aconselho a fazer de dois em dois, daí porque quatro leite condensado fica pesado pra mexer na mão, hein? aí eu coloco no fogo alto até que chega naquele mesmo ponto que a gente fala sempre começou a borbulhar a gente desliga o fogo olha só como ele faz as borbulhas eu dou uma paradinha só pra ter certeza olha só e daí agora eu já desligo o fogo e deixo descansar enquanto o nosso recheio esfria vou deixar um recadinho super legal pra vocês você quer ter a oportunidade de ganhar de mil a três mil reais por mês vendendo bolos de pote fazendo eles aí no conforto da sua casa? bolo de pote é um dos doces que mais vende e vende o ano inteiro pensando nisso eu separei as receitas que mais fazem sucesso os que eu mais vendo aqui pra você vender muito aí também é só você clicar aqui no primeiro link da descrição e arrasar nas vendas aí tá bom? te espero lá e olha a textura desse recheio gente, depois de frio olha que sensacional esse recheio você pode usar em bolos confeitados bolos de pote trufas bombons cones barras recheadas pode usar agora nos planetones recheados também logo a gente tem que pensar na páscoa esse recheio fica ótimo em ovos de páscoa então é um recheio muito versátil que é super saboroso e muita gente que gosta desse sabor, viu? grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau